Atenção! Começa agora uma teleaula de Matemática do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 20. Bons estudos! Atenção! Eu calculo uns 80 metros. 250 metros. Será que é? Eu acho que uns 200 metros. Ai, se fosse andar eu saberia. Eu diria pra você que uns 120 metros, mais ou menos. Pois é, ninguém conseguiu calcular a altura desse prédio. Mas será que existe um método de calcular distâncias de difícil acesso como essa, sem ter que subir lá e medir metro por metro? Existe sim! E esse é o tema da nossa teleaula de hoje. Como calcular distâncias sem medir. Pra isso, nós vamos aprender a aplicar a semelhança de triângulos. Que, como você vai ver, vai nos ajudar a calcular distâncias de difícil acesso. Como as que a gente encontra, por exemplo, em fazendas. Oi, gente! Eu sou a Maristela. Trabalho de dia e estudo à noite. Como vocês podem ver, eu mudei novamente de emprego. Hoje, eu vou ter que medir algumas distâncias nessa fazenda, com o auxílio desses trabalhadores aqui. Só que a minha primeira missão já não começa nada fácil. Vejam vocês que eu vou ter que calcular a largura desse rio. Alguém saberia me dizer como é que eu vou conseguir isso? Por que a gente não usa trena? Mas a trena só tem 20 metros. Então, como é que a gente faz? Vocês estão mesmo afim de saber? Estamos. Então, eu vou precisar de algumas coisas. Que coisa? Uma trena, quatro estacas, um rolo de barbante e um esquadro grande, desses usados em carpintaria. Vocês arrumam tudo isso e eu mostro como é que a gente vai medir esse rio. Uma trena, quatro estacas, um rolo de barbante e um esquadro grande. O que será que a Maristela está aprontando? Como será que ela vai usar tudo isso para medir a largura do rio? Dá para imaginar? Só vendo para entender. Muito bom, está tudo aqui. Então, agora nós vamos começar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar um ponto de referência próximo ao rio. Ponto de referência? É uma pedra, uma árvore, qualquer coisa que esteja do outro lado do rio. Não pode ser aquele tronco lá? Qual? Aquele ali, ó. Bem caído ali na margem. Ótimo, combinado. Nosso ponto de referência vai ser aquele tronco caído bem ali na frente, na margem, tá bom? E agora? Agora é o seguinte. Você vai fixar uma estaca do lado de cá do rio, bem em frente ao nosso ponto de referência. Aqui tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. Agora, me passa o esquadro. Isso. Isso. Agora, prende aqui o espado, por favor. Agora, traz o barbante aqui, por favor. Coloca aqui do ladinho. Isso. Aí, fixa também. Vai andando pra lá com o barbante. Isso. Seguindo o trajeto do rio, tá bom? Pode parar aí. Agora, fixa outra estaca aí. Agora, amarra o barbante. Isso. Tá. Agora, a gente vai medir a distância entre as duas estacas. Vai pra lá. Isso. E aí? Quanto deu? Quinze metros. Quinze metros? Muito bem. Então, agora, vocês vão fixar outra estaca a quatro metros depois dessa última estaca aí. Tá? Mas na mesma linha. Mais quatro metros. É aqui, ó. A senhora vai me desculpar, mas tem certeza que é a largura do rio que nós estamos medindo? Absoluta. Mas, afinal de contas, o que é que significa tudo isso? Mas calma, gente. Calma. Tudo tem seu tempo. Não precisa ficar preocupado que tudo vai ficar esclarecido. Tá bom? Então, vamos lá. Assim, ó. Pode fixar aqui, por favor. Isso. Pode fixar. Tá bom. Tá bom. Agora, eu quero achar um ponto que deixe na mesma linha a segunda estaca e o ponto de referência. Vamos ver. Vai devagar, porque eu acho que é por aqui. Deixa eu ver. A estaca, por favor. Deixa eu ver. Pronto. Achei. Pode fixar a última estaca. Isso. Tá bom. Agora, por favor, meçam a distância que existe entre as duas últimas estacas. Tá bom? Pode ver. Deu 12 metros e 80 centímetros. Pronto. Agora é só calcular e obter a largura do rio. A senhora vai me desculpar novamente. E eu não tô duvidando dos seus métodos, não. Mas será que a senhora não poderia explicar o que que tá acontecendo por aqui? Posso sim. Preste atenção que eu vou mostrar pra vocês. O negócio é o seguinte. Aqui está o rio que a gente quer medir, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente fez foi achar o ponto de referência. Aquele tronco caído bem na margem, lembra? Que nós vamos chamar de P. Depois, nós pegamos a primeira estaca e fincamos ela bem em frente ao ponto de referência. Esta estaca nós chamamos de A. Aí, nós pegamos o esquadro e com um ângulo reto, esticamos o barbante e fincamos a outra estaca. Que nós vamos chamar de B. A distância entre A e B, que vocês mediram, lembram? Foi de 15 metros. Então, nós vamos marcá-la aqui. Depois, esticamos ainda um pouco mais o barbante, mais 4 metros, e fincamos a terceira estaca, que estamos chamando de C, que nós também marcamos aqui. Finalmente, colocamos o esquadro novamente nesta estaca e esticamos o barbante, agora perpendicular ao rio, até encontrar um ponto que seja uma linha reta entre P e B. Lembra? Olha que interessante o que nós conseguimos. Dois triângulos semelhantes. Triângulos semelhantes? Sim, olha aqui. Este triângulo grande, o ABP, é semelhante a este pequeno, o BCD. Isso por quê? Ora, eles são semelhantes porque possuem os mesmos ângulos retos em A e C, ângulos iguais em B e também ângulos iguais em P e D. Em resumo, os triângulos ABP e CBD são semelhantes porque possuem os mesmos ângulos. Mas o que é que tem a ver esses triângulos semelhantes com a largura do rio que a gente quer? Gente, vocês não estão assistindo às aulas do Telecurso 2000, não? Então, prestem atenção no que um aluno vai falar sobre triângulos semelhantes. Este aqui é o Pedro, que é um telealuno do nosso Telecurso 2000. Você se lembra da nossa teleaula sobre triângulos semelhantes? Perfeitamente. Então, olha aqui esses triângulos. O que é que você me diz deles? Eles são semelhantes. E qual é a principal característica deles? Bom, dois triângulos são semelhantes porque possuem os mesmos ângulos. Portanto, eles têm lados proporcionais. Para você ver que eu não estou falando bobagem, olha aqui. Este triângulo aqui cabe exatamente dentro deste. É isso aí. A gente já aprendeu que eles são semelhantes. Agora eu quero saber como é que se calcula a largura de um rio a partir desses dois triângulos. Não é difícil. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Então vamos lá. O que eu quero descobrir aqui? É a largura do rio, certo? E aqui, neste desenho, ela está representada por esta distância AP, que eu chamei de X. Bem, como os triângulos semelhantes possuem sempre lados proporcionais, então eu posso escrever o seguinte. Que X está para 12,8, assim como 15 está para 4. O que me dá a seguinte situação. Que X é igual a 12,8 vezes 15, dividido por 4. Fazendo esta conta, eu tenho que X é igual a 48. Portanto, a distância da estaca A até o ponto P é de 48 metros. Gente, parece mágica. Parece, mas não é. É matemática pura. Quer dizer então que esse rio tem 48 metros de largura? Não. 48 metros é a distância que existe entre a estaca A até o ponto de referência P, e não a largura do rio. Eita, não estou entendendo. Mas, gente, não tem segredo. Se a gente sabe a distância que existe entre a estaca A até o ponto de referência P, e quer saber a largura do rio, o que a gente tem que fazer? Já sei. É só tirar a distância desta estaca até a beira do rio, que a gente descobre a largura do rio. Como assim? Média a distância que existe entre esta estaca até a margem do rio. Vai. Deu 1,60. 1,60. Muito bem. E a distância entre esta estaca até o ponto de referência, deu quanto? 48 metros. Então, gente, a largura do rio tem 48 metros menos 1,60. O que vai dar? 46 metros e 40 centímetros. Exatamente. A largura do rio tem 46 metros e 40 centímetros. Gostaram? Eita! E atenção. Se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, a gente aprendeu a calcular distâncias sem medir. Como exemplo, a gente pegou uma situação típica de uma fazenda. O cálculo da largura de um rio, que não pode ser medido com trena ou metro. Para conseguir este feito, Maristela precisou de uma trena, quatro estacas, um rolo de barbante e um esquadro grande. Com o auxílio destes materiais, foram criados dois triângulos semelhantes. Como os triângulos semelhantes possuem ângulos iguais e lados proporcionais, foi possível descobrir a distância AP. E, finalmente, a largura do rio, que deu 46 metros e 40 centímetros. Agora que a gente já aprendeu a calcular distâncias sem medir, eu vou aproveitar para aplicar essa teoria e descobrir a altura desse prédio aí. Que tal você dar uma olhadinha no seu livro e calcular o que você já aprendeu, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.